Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês uma pequena coleção que eu encontrei aqui de ferro de passar antigo, mas antes vou mostrar aqui a águia para vocês. Todo esse desenho aí é feito em penas verdadeiras, essas cores são todas feitas em penas. Pessoal, olha que maravilha isso aqui, olha essa coleção de ferro de passar, olha isso, que coisa linda. Vou mostrar para vocês, bacaninha um por um, olha isso, peça linda né, olha, detalhe aqui ó, detalhezinho atrás, olha que coisa linda. Ferro antigo de passar. Maravilha, olha isso. Aqui ó, sai, coloca para esquentar, depois quando está quente, chega e encaixa. Pronto, tenta passar. Bacana né? Muito top. Olha isso. Trem diferente também né? Show de bola galera. Tem aquele outro também que encaixa. Só falta a parte de cima aqui ó. Tá lindo. Tá lindo! Ó, aqui ó... Ó, mas... Aqui é uma base. Na base, né? Uma base para colocar o esferto. Pra colocar o esferto. Olha isso aqui ó. Um... Um... Vamos para cá, não é? Tem esse aqui, olha. Pesado aqui é ferro maciço. Top, não é? Vou mostrar o outro aqui. Olha, pequenininho. Eu sou apaixonado por essas peças antigas. Lindo demais, não é? Vai esfolgar o preço desse aqui, olha. Aqui é. 28 dólares. Lindão também, olha. Top demais. Olha o design do handle dele aqui, olha. Perfeito. Encaixa a mão perfeitamente. Topzera. Vamos ver quanto é esse. 24 dólares. Lindo demais, não é? Aí, olha. Show de bola. Lindão, não é? Olha. Olha esse aqui. Bacana também, olha. Show de bola, galera. Isso aí. Esse aqui já é ferro elétrico, né? Já mais novo, mas bem antigo também. Beleza? Tá aí, pessoal. Olha que maravilha. Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like aí. Se inscreva no canal. Valeu? Topzera. Galera, olha o paraíso das ferramentas aqui, olha. Olha isso. Garmenta, ventiladores. Uma coisa de primeira qualidade. Olha. 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 Uma coisa mais interessante que a outra. Bacana. Olha. Olha o cutelo aí. Esquadra. Esquadra. Isso aí vai Usa muito isso aqui pra cortar os canos Fazer tubulação Ótima ferramenta Antigaça Olha isso Maravilha Top demais, né? Olha que bacana Baita de um Facão Coisa interessante aqui, ó Machadinha louca Quase um Enxadãozinho Bacana Arco de pulo aqui, ó C-clamp aqui A ferramenta aqui é bem interessante, hein? Olha isso Muito bacana Muito bacana Olha isso Peça linda, ó Fazer corte em ângulo Curva, né? Só que eu tenho usado pra fazer canoa Outras coisas também Olha o tanto de arco de pulo aqui, ó Furadeira manual Mais cinco arco de pulo aqui, ó Vai dar um mais top que o outro Bacana Asploina Vai dar uma mais linda que a outra Olha isso Olha isso Uau Me apaixonei Aí já dá pra ouvir um Eduardo Costa, hein? Tá doido Coisa linda, ó Top demais Olha esse cavalo aqui Aí Bacana, né? Quem apaixonar, né? O tamanho dessa aqui Aqui é gigante, menina Ó Uau Que peça, ó Muito bacana Olha o detalhe Nessa aqui Bem rústica mesmo, hein? Bacana, né? Ó Peça linda, cara Uau São as mais novas, né? A renda, man Vou trazer aqui também Top 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 demais Ó Peça pra dar o coração Isso aqui é uma Beleza, hein? Aqui, ó Macaco Várias furadeiras Manuais aqui dentro, ó Olha aí Olha que top Não vou tirar pra não atrapalhar aí Olha aí Só relíquia Lindo, né? Outro aqui Muito bacana Olha só É o paraíso das ferramentas Ferramentas antigas, né? Olha aí Que coisa linda Lindo demais As pernas pra mim São as mais Bonitas É isso aí Dá um like aí, pessoal Tocam pra frente Se inscreva no canal Show de bola Eu Tocam pra lá Obrigado.